Bom dia, sétimo ano C. Aqui é a professora Kátia Zanardo, professora de vocês, de língua portuguesa. Vamos iniciar mais um bimestre? Vamos sim, né? Bom, nós vamos iniciar o bimestre, vamos iniciar a apostila 2 da universitária, apostila 2 UZI. Quem ainda não retirou na escola, lá dia 31 de maio, que foi entregue, tem que buscar, tá? Bom, nós vamos iniciar nossas aulas de forma remota ainda, certo? Não temos ainda autorização de estarmos juntos na sala de aula, mas nós estamos juntos aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas nossas atividades. Essa atividade que eu vou passar para vocês do dia de hoje, 12 de julho, de língua portuguesa, como eu já falei, apostila 2. Peguem a apostila 2 em mãos. Se não pegou, dá um pause, vai lá buscar e volta a ouvir as minhas orientações. Vocês podem até assustar, nossa, professora, da página 4 à página 14, está aqui na abertura da nossa aula. Sim, mas vocês vão ver que foi uma atividade muito prazerosa para ser feita nesta semana. Quem vai gostar muito são aqueles alunos que curtem futebol. As meninas ou os meninos que curtem essa modalidade esportiva. Bom, por que eu estou falando do futebol? Porque as próximas atividades, ou melhor, os próximos gêneros textuais, eles trazem como a temática, como assunto principal, o futebol. Seja o jogo em si, uma partida de futebol, ou seja simplesmente um craque, um jogador de destaque, ou coisa parecida. Então, já estão com a apostila 2 em mãos, página 4. Lembrando que sempre no cantinho aqui, quando vocês estiverem com os vídeos, se vocês pausam ou voltam, eu sempre coloco no cantinho aqui em cima a página que eu estou para que vocês possam acompanhar na apostila de vocês. Bom, o primeiro gênero textual que nós encontramos nessa apostila, ou melhor, o primeiro texto, o primeiro que nós podemos chamar de classificá-lo como gênero, é uma notícia. Notícia. Alguém já ouviu falar desse tipo de texto, desse gênero textual? Eu acredito que sim, né? Porque nós, a todo momento, principalmente o momento que nós estamos vivendo, nós vivemos rodeado por notícias. Sejam elas verdadeiras ou não, não é? Nós vemos no Facebook, nós vemos na televisão, nós vemos em outras redes sociais, nós vemos nos jornais, revistas. E nós estamos rodeados por notícias. Notícia, sétimo ano, é um gênero textual, que nós temos aqui a definição na página 6 e 7 da apostila, que eu trouxe e adiantei aqui só para a gente relembrar o que é uma notícia. Notícia é um gênero textual que tem como função principal anunciar um fato. Ou seja, aconteceu uma situação, seja ela boa ou ruim, que as pessoas, o leitor deve ficar sabendo, eu tenho que noticiar, eu tenho que anunciar essa situação que aconteceu. E o mais importante ainda da notícia, eu não posso, sem expressar minha opinião. Se eu vou escrever uma notícia, eu não posso de forma alguma falar a minha opinião. Ai, que chato, não é que é chato, eu tenho que noticiar de ponta a ponta o que realmente aconteceu. Porque se eu colocar a minha opinião nessa notícia, ela vai mudar de gênero. Ela vai passar para um outro gênero textual, chamado artigo de opinião. O nome já diz, artigo de opinião, eu trago a minha opinião. Então, se eu vou trabalhar no jornal, se eu vou trabalhar numa revista, se eu quero trazer um texto informativo na minha rede social, eu não posso expressar a minha opinião. Eu tenho que relatar como as coisas aconteceram. Ou seja, eu tenho que investigar, eu tenho que buscar informações, levantar as informações para essa notícia acontecer. E para eu estruturar, ou até coloquei essa chave, coloquem também aí na página 6, está na página 7, isso aqui. Para que vocês tenham no material de vocês na hora de estudar, qual é a estrutura de uma notícia? Como que eu escrevo uma notícia? Como que eu inicio? Bom, a notícia eu tenho que narrar, eu tenho que anunciar, contar para o meu leitor o que aconteceu. E são informações que eu não posso deixar para trás na minha notícia. Como por exemplo, quem participou desse fato? Ou o que aconteceu? Isso não pode deixar fora. Quando? A data. Porque o meu leitor pode ler daqui 15, 20 dias, ou daqui 15, 20 anos, eu tenho que saber se essa notícia está fresquinha ou é muito velha. Onde? O lugar onde aconteceu? Como aquilo aconteceu? E por que aquilo aconteceu? Então, a notícia é eu trazer, anunciar, ou melhor, eu levar uma situação, um fato para o meu leitor. E neste texto que eu estou escrevendo, eu tenho que responder essas perguntas para o meu leitor. Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê? Essas perguntinhas, na maioria das vezes, elas ficam já no primeiro parágrafo, que nós chamamos de LIDE. Esse primeiro parágrafo na notícia. Porque já no início, já vem assim, né? Dois jovens, na última noite, dois jovens, quem? Quando? Na última noite, foi ontem. Onde? Na rua Barão. Como? Foram atropelados. Por quê? Porque estavam andando no meio da rua. Então, eu coloco tudo isso no meio, no início do meu texto. Depois do desenvolvimento da notícia, eu conto detalhes do que aconteceu. Ok? Então, notícia é um texto aí que traz um fato para a gente, sem nós, ou melhor, sem quem escreveu a notícia, trazer essa opinião. Porque o que acontece? O repórter, né? A pessoa que escreve, o jornal, a revista, se traz a opinião pessoal, ela vai desencadear um fato mentiroso para aquela pessoa que não concorda com ela. Não é verdade? Então, aqui na página 4, voltando ali na página 4, nós temos uma notícia, né? Onde o título é a manchete da notícia, né? O título nós chamamos de manchete. Maurício de Souza promete lançar a personagem Neymar em breve. Aí nós temos aqui a notícia. Essa notícia é de 2012, é um pouquinho antiga, né? Mas, então, por isso que é interessante ter data, né? Ter tudo para que o leitor se situe o que está acontecendo. Então, depois de ler a notícia, na página 4 ainda, vocês vão responder a número 1, que vai até a B. Aí na página 5 tem a 2. Então, vocês vão responder a número 1, letra A e B. Número 2, a letra A e B também. Número 3, que está na página 5, né? A 2 e a 3 estão na página 5, tá? Eu não estou lendo as perguntas, porque as perguntas são bem tranquilas para vocês fazerem, tá? A número 4, vocês vão reler o último parágrafo e vão responder a letra A e B. A número 5 é a opinião de vocês. Por que será que o Maurício de Souza escolheu o Neymar? Não escolheu um outro jogador para ser o seu novo personagem, o seu novo brinquedo, o seu novo personagem na história em quadrinhos? Vocês vão ver que na página 5 nós temos a atividade 6, mas não faz a atividade 6, ok? Terminando isso, nós vamos para a página 6. Vocês vão responder ainda, continuando a falar sobre a notícia lá. do Maurício de Souza, querendo lançar o Neymar como seu personagem. Vocês vão responder a número 1, a número 2. Vão responder também na página 6. A número 3, a número 4, ok? Bom, na página, agora vamos para a página 7. Opa, página 7. Vamos fugir um pouquinho da questão da notícia e nós vamos trabalhar ortografia, embora utilize algumas situações do texto, mas nós vamos trabalhar a nossa escrita, a nossa ortografia, a nossa, vamos dizer assim, a escrita correta. Então, nós vamos trabalhar com o C, C cedilha, S, 2S e X. Escrevam aí na frente que todas essas palavrinhas vão por assim, ó, uso de C, C, S, S e X com som de S, som de S, tá? Então, vocês vão colocar com som de S. Eu vou até colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vamos fazer isso, ó, vamos lá. Ó, passou S, eu não vi, então vocês vão pôr assim, ó, com som de... Quando a gente quer mostrar o som, a gente põe o S entre barrinhas. Já vou arrumar aqui para vocês, espera aí. Com som de S. Nós vamos colocar aqui, coloco uma setinha, né, para ficar uma coisa bem bonitinha. Oh, meu Deus do céu. Para eu administrar aqui, aí, com som de S. Então, nós sabemos que o X, ele tem som de Z, ele tem vários sons, né? Mas aqui, nós vamos fazer isso com som de S, tá? Deixa eu pôr isso aqui mais larquinho, fica bem bonitinho. Então, façam isso aí no de vocês, tá? Então, ó, esse C com som de S, que é do S, esse C cedilha e tudo mais. Então, vocês vão assinar o grupo de palavras que tem letras C, C cedilha, S, S, X E tem o mesmo som, que no caso, o som de S. Bora lá, na página 8. Bom, na página 8, nós temos agora o exercício 2, que traz o seguinte. Escreva os substantivos correlatos aos verbos a seguir. Empregando a grafia adequada. Então, vocês vão perceber que todas as palavrinhas, ou melhor, tudo que vocês escreverem, todos os substantivos que têm relação com esses verbos, vão ser com S ou S, S, S ou C cedilha. E tem o som de S, como eu falei agora há pouco. Eu coloquei aqui a letra A como exemplo, né? Que o verbo repercutir, o substantivo é repercussão. Imprimir é do substantivo impressão. E assim por diante. Interceder, interagir, caçar, progredir, caçar. Vai ter uma dúvida aí, porque é caçação, né? Ai, ai, ai. Então, vocês vão estar fazendo, tá? Uma dica é vocês estarem com o dicionário em mãos. Professor, eu não tenho o dicionário físico, ou seja, o dicionário, o livrinho na minha mão. Mas, procura no Amigo Google, nos dicionários, não no informal, tá? Nós temos dicionários online muito bons, que nos ajudam também. Mas, se vocês querem um dicionário físico, nós temos dicionários baratinhos, de 5 reais, 6 reais. Que é legal a gente ter um dicionário em casa, porque se nós tivéssemos presencialmente, eu ia estar pedindo para vocês levarem um dicionário para a gente poder trabalhar na sala de aula. Então, é legal ter um dicionário em casa para ajudar, tá? Número 3. Agora, vocês vão completar, né? Que nem assessoria. Olha, tem dois espaços aqui. Qual dessas letrinhas eu vou completar? Conceito, possibilidade, suspensão e todas essas outras. Vamos ver se vocês estão bons nisso aí. E na página 8, nós temos aí o exercício 4, que é para completar um quadro, fazendo pesquisa e tudo mais. Vocês não irão fazer, porque era interessante estarmos na sala de aula para poder fazer essa pesquisa com o seu parceiro, com o seu colega aí em dupla, né? Mas, como não estamos, nós nos adequamos. Então, a 4 nós não vamos fazer. Nós vamos agora para a página 9. Na página 9, nós temos, como eu falei para vocês no início da videoaula, que nós trabalharíamos com o assunto, com a temática futebol. E, nesse momento, nós vamos ter um texto muito parecido com a notícia, que nós vimos agora de pouco. Porém, esse texto, ele tem uma particularidade que eu falei para vocês tomarem muito cuidado na notícia. Ele traz a opinião, ele traz o ponto de vista defendido por quem está escrevendo, né? Eu até falei pelo repórter, não repórter, né? Para o jornalista, repórter que faz entrevista, né? Para o jornalista. Então, olha só, esse texto aqui, artigo de opinião, ele tem uma defesa do quem escreveu, do autor, do jornalista, sobre o seu ponto de vista, né? Ou seja, não é que ele está contando uma mentira ou uma verdade. Ele está colocando o que ele acredita, né? O que ele acha sobre aquela situação, tá? Então, vocês vão ler esse texto, que tem como manchete, como título, no caso, Neymar, abre o olho. Tá? Vocês vão fazer a leitura. Esse texto foi publicado na Folha de São Paulo também em 2012. E vocês vão responder lá na página 10, as questões 1 e 2. Também estão tranquilas para responder, tá? A número 3, 4 e 5 da página 11, que vai até a 7, né? Mas vocês vão fazer aqui a 3, 4 e 5. Quem não sabe o que significa patriota, patriota, é interessante pesquisar o significado dessa palavra para que vocês consigam responder as questões, tá? Se referem a ela. Então, a 6 e a 7 também da página 11. Vejam que a 7 vai pedir aqui que vocês coloquem o que vocês encontraram. Nós lemos dois textos, do Maurício de Souza, né? Que é uma notícia. E esse outro texto, o artigo de opinião, que fala para o Neymar abrir o olho. Em qual desses textos nós vimos a opinião realmente do autor? Sabe, professora, você acabou de falar. Mas vocês vão ver que na hora que vocês lerem, vocês vão perceber que no primeiro texto, notícia, não tem a opinião de ninguém, só tem o fato narrado. No segundo texto, já tem a opinião de alguém sobre uma determinada situação, tá? Aí nós vamos para a página 12, depois de responder as questões. Na página 12, nós vamos rever pronome indefinido. Então, eu trouxe aqui uma explicaçãozinha para vocês anotarem aí na apostila o que é pronome indefinido. Só para a gente lembrar, pronome. O que é pronome? Pronome é aquela palavrinha que está no lugar de um nome. Como é nome? Ao invés de eu falar assim, João foi à feira, João comprou uma mão, eu falo João foi à feira. Ele substituiu João, por isso que eu falo que o pronome está no lugar do nome. Substitui o nome. Ou ele também é o pronome, ele pode acompanhar o nome, fazendo referência a ele. E temos vários tipos de pronome. E um desses pronomes que nós vamos ver agora, chama-se pronome indefinido. Indefinido. É muito bacana porque essa classificação, essa nomenclatura da classificação indefinido, tem muito a ver com o que ele é. Indefinido. Porque ele não define quem foi. Não define para a gente que nome que eu estou substituindo. Quem é realmente que fez isso? Olha só o exemplo. Alguém, olha isso aqui. Alguém poderia, opa. Alguém poderia me ensinar a jogar futebol? Alguém está substituindo. Maria, Pedro, Paulo, Bianca, técnico, professor. Só que tem uma palavrinha que substitui todas essas que eu não sei qual é ela, mas eu coloco um alguém. Então ele é indefinido. Aqui, poucas pessoas no Brasil não gostam de futebol. Quem são essas poucas pessoas? Será que são só mulheres? São só os homens? São só crianças? Quem são? Não define, mas está no lugar do nome de algumas pessoas. Não é? Vários jogadores brasileiros. Quem são esses vários? Fulano, fulano, fulano e fulano. Então esses vários, vários, não definiu o que é o Neymar, que é o Ronaldinho. Quem é? Não define. Então vejam que o pronome, ele está aqui indicando, de modo vago, que alguém fez alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa. Ou que aquela situação também não está esclarecida. Então, vejam que nós temos alguns exemplos aqui de pronomes indefinidos. Algum, alguma. Se eu falo assim, algum aluno fez a lição? Esse algum está referindo a algum aluno. Mas que aluno é esse? Não define. Não é? Se eu falo assim, ninguém participou da aula. Eu estou definindo? Não estou definindo, mas está substituindo o nome de alunos. Não é verdade? Então, o pronome é essa funçãozinha dele. E aqui eu coloquei, chamo-se indefinidos os pronomes que aplicam a terceira pessoa gramatical. Aí eu coloquei para aqui esse quadrinho para vocês lembrarem. Por que terceira pessoa? Primeira eu, segunda tu, terceira ele ou ela. Aqui está mais rosinha, mais forte, é singular. No plural, a primeira é nós, que é o plural de eu. A segunda é vós, o plural de tu. A terceira é eles, elas, que é o plural de eles, ele e ela. Então, quando fala terceira pessoa, primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele. Se é no singular ou é no plural. Então, quando vocês forem fazer o exercício, é legal verificar essa tabelinha aqui. Então, vocês vão fazer na página 12. Pronome indefinido. Vocês vão ler esse trechinho aqui e vão responder. Vejam que tem palavras destacadas aqui, que elas podem estar definindo ou não alguma situação. Se ela não está definindo, se está substituindo um nome, seja nome de pessoa, nomenclatura, denominação de algo, um substantivo, que nem gato, cachorro, mesa, avião, futebol, eu posso estar utilizando como pronome. Aqui vocês vão achar, lá no artigo de opinião, mais um trechinho. Vocês podem grifar lá, não precisa escrever que grifa lá no texto. Certo? Localizando, vocês vão colocar se tem um assunto vago ou impreciso. O que é isso? É impreciso. Que não foi preciso, que não teve uma precisão, não teve uma certeza. Foi aquela hipótese, sabe assim? Ah, foi bem vaga aquela situação. Mais ou menos dois gols. Ele fez em torno de dois gols. Em torno de dois gols é a mesma coisa de eu dizer ele fez dois gols? Não, porque se fica em torno de dois gols, fica pensando, ou é um ou é dois, ou pode ser três, né? Fica aquela dúvida. Então, vocês vão explicar aí. Depois vocês vão para a página 13, vão ler aqui um pedacinho de uma historinha, né? E vão responder, nessa historinha, pergunta-se sobre os pronomes indefinidos. Que relação existe entre as personagens do texto? Por exemplo, a letra D aqui e a classe de pronomes indefinidos? O que tem a ver o personagem com o pronome? Lembrando que o pronome, vou voltar aqui, Eles são aqueles que nós queremos considerar de um modo vago e indeterminado aquela pessoa, Aquele animalzinho, por exemplo, assim. Vou dar outro exemplo para vocês. Vocês me perguntam assim, professora, quem fez a lição? Eu respondo, muitos fizeram a lição. Esse muitos está substituindo, por exemplo, se na sala tem 20 alunos, Está substituindo 12 que fizeram a lição, 15, 16, mas não tem os nomes ali. Fica vago, fica indeterminado. Não sei quem são esses muitos. Então, o pronome indefinido, ele dá essa referência de um modo vago e indeterminado A terceira pessoa da gramática. Então, a gente não sabe quem são eles, quem são elas, quem é ele, quem é ela, Que, no caso, está sendo referido ali, tá? Que efeito provocou no texto o emprego desses pronomes? Que efeito deu no texto sobre isso? Não é? Tá? Então, que efeito? Foi um efeito de humor? Um efeito de confusão? Um efeito de certeza? O que trouxe para o texto aí? Tá certo? Muito bem. Vocês vão encaminhar para mim... Opa, não, está faltando. Olha, professora, tem mais coisa. A gente vai encaminhar. Estava esquecendo a página 14. Página 14, vocês vão ler a tirinha do Calvin. Essa historinha também fala sobre pronomes indefinidos. Vocês vão responder a letra A, B e C, tá? Bom, aqui na letra C, vocês vão ter que analisar se tirar o pronome indefinido, outras, vai ter o mesmo sentido? Se eu tiro essa situação vaga, essa situação imprecisa do texto, vai dar o mesmo sentido? Retirem e façam a leitura. Aí vocês vão verificar se existe ou não essa indefinição, essa situação indecisa aí, vaga. Tá? Então, até a página 14, vocês vão estar fazendo, mandando fotos para mim até segunda-feira. Certo? Por que até segunda-feira que vem? Que no caso, dia 19. Porque é a data que vocês têm, se tem uma semana para fazer atividade. Não achem que lá no finalzinho eu vou ficar mandando recadinho, fulano, 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 nessa correria. Agora vocês sabem que a responsabilidade de vocês é comigo, professora Kátia Zanarda, em língua portuguesa. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar no grupo, no particular. Não deixem de fazer atividades, porque cada atividade que vocês realizam vale um ponto. Então, quem faz todas as atividades está super bem. Tá certo? Um grande beijo, fiquem bem. Qualquer coisa, vocês me chamem.